Atitudes A presença é condenável Não vou dar-te a mão E de pernas para o ar E quer ficar-te com Mas tu não vais ficar Neste barco Neste barco Abra a porta da saída Segue em frente E não penses em voltar Ninguém te quer ver Nem a história de outra forma A raiva é maior Ao deitar E tu vai se ver Negligência das loucuras Mas no fundo há visão A aparência de um discurso em vão Inadaptado Mas a porta aberta Uma sombra a meditar A mudança é confrontada Sem remorso E de pernas para o ar E quer ficar-te com Mas tu não vais ficar Neste barco Neste barco Neste barco Neste barco Segue em frente E te pernas para o ar E quer ficar-te com Mas no vais ficar Neste barco Neste barco Neste barco Neste barco Tchau, tchau.